Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos, eu sou o responsável pela Compra e Barato. Pessoal, a partir de agora a gente vai começar a receber produtos de caixa fechada, tá? Então, é dessa maneira que a gente consegue um preço competitivo comprando de caixa fechada, tá pessoal? Então, eu vou inverter a câmera aqui, vou gravar eu abrindo a caixa pra vocês verem aqui como é que os produtos vêm quando a gente compra de caixa fechada, tá? Pra vocês terem uma ideia de como é que é comprar de uma importadora, de uma fábrica, tá? Então, esses produtos se compram diretamente da fábrica pra poder ter um preço competitivo, pra vender no Mercado Livre, nos marketplaces aí, que nem Magazine Luiza, que a gente vende, pra vender em todas as redes sociais, também a gente consegue um preço bem bacana porque a gente compra de caixa fechada, tá? Então, é dessa maneira que a gente consegue ter uma margem de lucro aí, consegue ter um preço competitivo pra competir com os outros vendedores aí na nossa região ou nos marketplaces, tá bom pessoal? Então pessoal, assim é uma vantagem de você comprar de caixa fechada, esses produtos aqui, por exemplo, de um atacadista, de um distribuidor, tá? Eles acabam, esses produtos acabam ficando mais caros. Pra vocês terem uma ideia, eu economizei aqui, nesses produtos aqui, eu economizei em torno de uns 500 reais comprando os produtos aqui que eu comprei de caixa fechada. São 30 unidades de um produto, só que no final das contas eu economizei 500 reais comprando uma caixa fechada, isso é bastante, tá? Então, em 10 caixas fechadas dessas aqui são 5 mil reais, tá pessoal? Então, é um bom valor aí que tu vai economizar isso comprando direto da fábrica, direto ali do importador, tá? Só não tá vendo o meu gato e a minha cadela, tá? Eu vou deixar eles de lado aqui um pouquinho pra eu poder cortar aqui. Então, eu trabalho um pouquinho porque eu tô na sala do apartamento aqui gravando aqui o vídeo, tá pessoal? Faz parte, tá? Então, eu trabalho no meu apartamento aqui, eu tenho um barco onde eu armazeno os produtos, tá? Então, os pequenininhos aqui vão estar sempre juntos aí quando for abrir as caixas fechadas, tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse produto aqui chegou pra mim de caixa fechada, tá? Então, eu comprei essa caixa de produtos aqui, ó. Veio 30 unidades nessa caixa aqui, isso é uma caixa que veio diretamente ali da Jortan, da importadora, tá? Jortan, eu comprei essa caixa fechada, essas câmeras, porque são produtos que eu vendo muito, tá pessoal? Então, vale muito a pena comprar de caixa fechada, pessoal, porque vocês conseguem um preço bem bacana, tá? Aí, nessa compra, nessa compra dessa caixa fechada aqui, eu consegui comprar, economizar 500 reais, tá pessoal? Então, eu investi 4 mil aqui nesses produtos e consegui economizar 500 reais aí, no final das contas, aí somando em relação ao que eu compro lá no distribuidor, tá? Então, essa câmera aqui, ó, é a câmera que eu comprei, muito bacana, vale muito a pena trabalhar com esse tipo de produto, que é um produto assim, pessoal, que não tem lançamento toda hora, então tu pode fazer um estoque bom desses produtos e tu pode vender kits, tá? Posso vender 3 unidades, posso vender 2 unidades, 3 unidades por um valor, 4 unidades por outro valor, 10 unidades por outro valor, então, eu posso fazer vários kits, tá pessoal? Então, é um produto assim que eu tenho certeza que eu vou vender. Vocês podem escolher alguns produtos que vocês vendem bastante e comprar também de caixa fechada, pra vocês economizar uns 500 reais, e daí vocês vão vendendo e vão fazendo kits, tá? Podem vender no Mercado Livre, isso aqui vem com nota fiscal, então vocês podem vender no Mercado Livre, podem vender pela internet, podem vender nos Marketplace, podem vender ali na própria Magazine Luiza, que nem a gente vende ali, então, pessoal, tem muitas portas aí pra vocês venderem. O importante é que esse fornecedor aqui fornece com nota fiscal os produtos, então, tu pode gerar nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, tudo certinho, tá pessoal? Então, é um produto que vale muito a pena, só que pra te comprar uma caixa fechada dessa aqui, no mínimo, é 4 mil reais, tá pessoal? Então, é um bom investimento, só que a gente que trabalha há tempo sabe que 4 mil reais em produtos eletrônicos não é tanta coisa assim, tá? Então, a gente vai investindo aí esse dinheiro e ao longo do tempo a gente vai colhendo os frutos aí dos nossos investimentos, tá pessoal? Só tem que ter paciência, tem que ter persistência, não é tão fácil vender os produtos, tá? Uma dica que eu vou dar pra vocês é assim, vocês vão descobrindo os produtos, não comprem que nem eu comprei a primeira vez uma caixa fechada, vão lá e comprem várias unidades de produtos diferentes em distribuidores e daí vocês vão fazendo anúncios, tá? Vão fazendo anúncios e vão descobrindo os produtos que mais vendem. A hora que você descobrir um produto que nem esse aqui que vende bastante, vocês vão lá e comprem uma caixa fechada, tá? Porque até você descobrir um produto bacana que nem esse aqui, vocês vão comprar vários produtos que não vão vender, tá? Então, pode ser que... outra coisa também, tá pessoal? Eu compro esses produtos aqui e eu consigo vender na minha região, tá? Mas pode ser que vocês comprem esse mesmo produto aqui e não consigam vender na região de vocês, tá? Então, não se baseiem no que eu compro pra vender. Procurem fazer pesquisa, procurem fazer testes de produtos, comprando várias unidades de produtos diferentes até descobrir algum produto que seja campeão de vendas, tá? Que nem eu tenho essa câmera que é a minha campeã de vendas aí, que eu vendo bastante aqui na minha região, tá pessoal? Então, daí vocês vão ter ali um produto aí que vai sempre estar vendendo, todo mês vocês vão vender, que não vai vencer, que é um produto que esse aqui que não vence, tá? Então, vale muito a pena investir nesse tipo de produto, porque daí vocês podem comprar uma quantidade grande e economizar, que nem eu economizei 500 reais nessa compra, e daí vocês conseguem ter uma margem de lucro maior porque vocês conseguem comprar em grande quantidade, tá pessoal? Então, é dessa maneira que a gente vai crescendo o negócio, de uma maneira saudável, comprando aos poucos, tá? Eu não comecei comprando 4 mil reais, eu comecei comprando 200, 250, 300, 350 e fui crescendo e hoje eu tô comprando em média 4, 5 mil, porque daí eu consigo um preço bacana e consigo economizar esses 500 reais cada compra, tá? Imaginem 10 caixas dessa aqui, são 5 mil reais de economia, tá pessoal? Então, é essa dica que eu queria dar pra vocês, comecem devagar, vão alavancando aí o negócio de vocês, vão fazendo compras maiores, cada vez maiores, pra vocês aprenderem e descobrir qual o produto que vocês vão vender mais na região de vocês e depois daí vocês vão lá e comprem uma caixa fechada que nem essa aqui, pra conseguir lucrar mais, tá bom pessoal? Espero que esteja ajudando vocês com essas dicas aí e fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!